Como é que é malta? Espero que esteja tudo bem com vocês, Hugo Medeiros aqui com o Samsung Galaxy S20 Fan Edition versão 5G com o processador Snapdragon, obviamente, e vou aqui fazer um vídeo de câmera nativa contra a Gcam que eu instalei neste smartphone e que vou mostrar-vos os resultados. Este vídeo está a ser gravado com a câmera nativa do Samsung, a câmera frontal, e vou deixar-vos com resultados já de seguida. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Eu espero que tenham gostado, malta, o link para a Gcam que eu usei vai ficar na descrição, link também para as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, meu grupo do Telegram, quase a chegar às 400 pessoas. Um grande abraço, malta, e até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL